Mãe não quero ser prefeito Pentei sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada Todo mundo cobre a minha luz, a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Não sou besta pra tirar ainda de nós Sou passada, sou cowboy Cowboy fora da lei Durando crise, só existe sumo de fim E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Mãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Pentei sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Deus já servi a pátria amada E todo mundo cobre a minha luz, a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Correr de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, sou cowboy Cowboy fora da lei Correr de pendurado numa cruz Correr de pendurado numa cruz E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, sou cowboy Cowboy fora da lei Correr de pendurado numa cruz Correr de pendurado numa cruz Correr de pendurado numa cruz E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Entra pra história com vocês Obrigada, 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 muito obrigada Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma cunha de esmola na mão E uma viola na outra O povo parou para ouvir Ele agradeceu as moedas E ele cantou essa música E contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi o Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra apagarem todos os seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Eu vi Pedro negar Cristo Por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu vi Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu vi E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia ser riscada do mapa Vi Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salmos pelos ares Eu vi zumbi com outros negros Do quilombo Do quilombo dos palmares Eu vi Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu tava junto com os macacos na taberna Eu bebi vinho com as mulheres na taberna E quando a pedra despeitou na rindanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha Eu vi soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu vi Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu li os símbolos sagrados da umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda Quando todos Quando todos preguejavam contra o frio Eu fiz cama na varanda Eu fiz Fui testemunha do amor de Rapuzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E para aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu tiro Eu nasci Vamos lá, gente Na última vez Vamos aí Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui É só vim pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora agora É free Vamos embora pra alugar Se tudo entrar Esse móvel tá pra alugar Os estrangeiros Os estrangeiros Eu sei que eles vão gostar Tem o Atlântico Tem vista do mar A Amazônia é um jardim no final E o dólar dele está no nosso mingau Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora agora É free Vamos embora da alugar Os gringos entrar E esse móvel Esse móvel tá pra alugar Solução pro nosso povo Solução pro nosso povo eu vou dar Solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui É só vim pegar A solução é alugar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora agora É free Vamos embora da alugar Os gringos entrar Esse móvel Esse móvel tá pra alugar Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar Tem o Atlântico Tem vista do mar A Amazônia é um jardim no quintal E o dólar dele está no nosso mingau Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora agora É free Vamos embora da alugar É free Vamos embora da alugar Vamos embora da alugar Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora agora É free Vamos embora da alugar Se os gringos entram, esse imóvel tá pra alugar Essa próxima canção eu vou oferecer pra uma amiga minha Que tá sentada logo ali, a Gileusa Para todos que gostam Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me beija Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco E a força da imaginação O plebe do jogador Eu sou o medo de amar Eu sou o medo de amar Eu vou gritar, 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 gritar Eu sou o medo de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo, do nada Por que você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Eu sou o feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem o nome Nos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, lado Ouvindo guitarra, 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 guitarra Eu sou a mosca da sopa O dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai, o avô O filho que ainda não vê O início, o fim, o meio Eu sou o início, o fim, o meio Eu sou o início, o fim, o meio Eu sou o início, o fim, o meio Obrigada, 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 obrigada Essa próxima música aqui vai pro Antônio O pessoal de Itapira aí Que curte E pra todos que gostam O fim, o fim, o fim, o fim Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Eu quero dizer Agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou a estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã lhe tem o amor Lhe tem o amor Lhe tem o horror Lhe faço amor Eu sou um ator É chato chegar A um objetivo Num instante Eu quero viver Eu quero viver Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou Se hoje eu sou a estrela Se hoje eu sou a estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã lhe tem o amor Lhe tem o amor Lhe tem o horror Lhe faço amor Eu sou um ator Eu sou um ator Eu vou lhe dizer Aquilo tudo Aquilo tudo Aquilo tudo que eu lhe disse Antes Eu prefiro ser Essa metamorfose Amor Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha, velha, velha opinião Do que ter aquela velha, velha, velha Obrigada, 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 obrigada Obrigada Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando segredos O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana Eu vejo dor Um paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Mete balança, meu amor Me avise quando for a hora Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando segredos O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana Eu vejo dor Um paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Quem vem com tudo não cansa Mete balança, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não se mexe Sentadas são tão engraçadas Dona das suas alas Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando segredos O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana Eu vejo dor Um paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Mete balança, meu amor Me avise quando for a hora Quem vem com o sonho não cansa Mete balança, por favor Me avise quando for embora Eu vejo dor Obrigado, muito obrigado Obrigado, obrigado Valeu Amém. 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 E essa eterna falta do que falar Vida louca, vida Vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida Vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Vida louca, vida Vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Leve, 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 leve Amém